Descaso da população preocupa autoridades com o avanço dos casos de dengue em Cruzeiro. A Prefeitura faz ações de limpeza na cidade para reduzir possíveis focos do mosquito Aedes aegypti. O município confirma quase 2 mil moradores com a doença. Sistema de reconhecimento facial facilita a vida de idosos que utilizam o transporte público de Taubaté. A inovação do cadastro passa a ser automática. O preço da cesta básica na região registra a primeira alta do ano em fevereiro. Levantamento divulgado pelo NUPES da Unital aponta aumento nas quatro cidades pesquisadas. No esporte pela Série A2 do Campeonato Paulista, Burro da Central empata em partida fora de casa contra o Rio Claro. Descarte de plástico preocupa empresas e instituições da região que passam a adotar novos hábitos para reduzir o consumo de produtos descartáveis. Segunda-feira, 9 de março. Bem-vindos ao Bande Cidade. Estamos no ar na TV e também na internet pela fanpage da TV Bande Vale no Facebook. Olá, boa noite. Boa noite para você. Cidade com o maior número de diagnósticos de dengue na região, Cruzeiro, já contabiliza quase 2 mil casos e duas mortes pela doença. Mas apesar do número assustador, ainda é grande o desafio do poder público para combater os focos do mosquito transmissor. Lixo jogado pelos moradores nas ruas, terrenos com mato alto e sem limpeza viraram alvo de uma força-tarefa da prefeitura que está fazendo o trabalho e enviando a conta para os proprietários. Já são mais de 300 multas em imóveis fechados. A partir de hoje também foi ampliado o atendimento aos pacientes com sintomas da doença no centro de acolhimento, que funciona dentro do Ambulatório de Especialidades e que agora fica aberto 24 horas por dia. A quantidade de material acumulado na garagem desta casa do bairro Bela Vista, na região do Itagaçaba, em Cruzeiro, impressiona. E este é apenas um exemplo da barreira que a cidade com a epidemia de dengue enfrenta. A resistência dos próprios moradores em deixar a área limpa, sem água parada, para o Aedes aegypti. Pode ver que eu estou tirando, não é porque você chegou. Antes de chegar eu já estava tirando. Você entendeu? Foram mais de três vezes que a gente já passou aqui, eu e isso com outros agentes já tenho mais de dez vezes. Todas as vezes que passa é a mesma história, vou para reciclagem, vou fazer dinheiro, vou vender, mas não. São pessoas que têm posse sobre o material, que é o material inservível que acaba acumulando água. Essas pessoas são acumuladores. Enquanto tem morador que acumula material que pode virar foco para o mosquito da dengue, a poucos metros passa um caminhão recolhendo os materiais deixados pela população na calçada. Mas a dona Maria também alerta que tem muita gente que não faz o serviço de casa. E ela está preocupada em pegar a doença pela segunda vez. De dengue eu estou correndo bem longe. Minha casa vai fechada, eu taco cloro, tudo que eu tenho eu taco. Mas o problema é que os outros não fazem a mesma coisa que a senhora. Pior que é verdade. Em outro bairro, Vila Washington Beleza, lixo e mais lixo jogado pela população na via pública, a céu aberto. Do outro lado desta montanha, equipes de limpeza cortavam o mato. Nos bairros Ana Rosa e Vila Brasil, outra frente de trabalho para conter o avanço do mosquito. Agentes de endemias fazem a nebulização das casas. Mas somente nesta região foram mais de 10 recusas de moradores e dezenas de móveis fechados. No mês passado, a reportagem da Bandivari já havia denunciado imóveis fechados na região central. Um terreno do INSS e outro abandonado na Rua 2. A suspeita é de que poderia haver focos do mosquito Aedes aegypti. A prefeitura disse que limpou o terreno e retirou 100 caminhões de lixo do local. Apesar dessas diversas frentes de trabalho contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti, a dengue avança de forma rápida na cidade. Só para a gente ter uma ideia, cerca de 300 proprietários de imóveis que estavam fechados e com possíveis focos de dengue foram notificados. A prefeitura fez a limpeza dos locais. Também agora, por meio de um decreto municipal, a gente tem adentrado esses espaços fechados, feito a limpeza do próprio terreno. Além da gente aplicar a multa, a gente cobra o recurso também devido pelo metro quadrado de limpeza de terreno. A cidade já contabiliza mais de 1.900 casos confirmados de dengue. No centro de recolhimento, que passou a atender 24 horas a população, em média, 400 pessoas procuram o local por dia. Esse paciente chega na Santa Casa, ele vai ter a disponibilidade de ser internado lá. Hoje, a Santa Casa, por atender várias ocorrências, não tem leito suficiente para atender esses pacientes. Então, a partir de amanhã, a gente tem 16 novos leitos para esse paciente de dengue. Creio que o número deve diminuir. Nós podemos ter um aumento de números confirmados, por conta de todos os casos suspeitos que nós temos, que é em torno de 600. Então, o número deve aumentar no que se respeita a um contingente, mas a perspectiva de ter aumentos contínuos até o final do mês está diminuindo, sem dúvida nenhuma, por conta da estabilização de novos casos. Mesmo que a situação da dengue em cruzeiro se aproxime do controle da epidemia, a atenção total contra o mosquito continua. Prova é a quantidade de pessoas com novos casos da doença que procuram atendimento. Pelo jeito, nem todos levam a dengue a sério. Também o povo não tem educação, né? Joga lixo por tudo quanto é canto. Essas poças d'água que fica aí, esse monte de capim aí, aí você já viu, né? Uns fazem a parte que devem fazer, outros não. E quem está fazendo a parte, no fim, acaba pagando pelo erro do outro, né? A gente mantém sempre o quintalinho, passando repelente, tem dois filhos, tem uma menina que está também, a minha mãe, e estou tratando aqui, né? Tomando soro, tudo. Às vezes o vizinho, a gente, limpa direitinho, os outros lugares não. Então, o pessoal pensa que é brincadeira, é um negócio muito sério. E o caso suspeito de coronavírus em um morador de Itaubaté foi descartado no resultado do exame do Instituto Adolfo Lutz. O paciente de 27 anos era monitorado pela Vigilância Epidemiológica da cidade desde a segunda-feira passada. Um flagrante de vandalismo foi registrado pelas câmeras do Centro de Operações Integradas de Itaubaté na madrugada do último sábado. A imagem mostra três suspeitos, sendo dois menores, danificando com chutes e pontapés lixeiras instaladas na Praça Dom Epaminondas. A guarda civil foi acionada e o trio foi levado para a delegacia. Os dois adolescentes foram liberados com a presença dos pais. Apenas o homem, que assumiu a infração, ficou detido. E em Caçapava, o posto de saúde do bairro Veracruz não abriu hoje após ser alvo de furto no sábado e que deixou a unidade sem energia elétrica. O suspeito levou uma televisão, computador e a fiação de energia. Um boletim de ocorrência foi registrado e, segundo a Prefeitura, as atividades no posto serão retomadas amanhã. O preço da cesta básica no Vale do Paraíba registrou a primeira alta do ano em fevereiro, segundo o levantamento divulgado hoje pelo NUPES, o Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Unital. E quem traz os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Rafael Olimpio. Oi, Rafa. Boa noite. Oi, Rafa. Boa noite para você. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Isso mesmo, essa alta chegou a 0,34% no preço da cesta básica e acompanhou também a alta de preços de vários produtos em todo o país. Só lembrando que, nesse estudo feito pelo NUPES aqui na nossa região, em novembro a cesta básica teve um aumento de 2,59%, em dezembro 2,95%. Então vem de duas altas e em janeiro teve uma leve recuada de 0,19% e agora em fevereiro também de novo esse preço voltou a subir. São José dos Campos foi a cidade que teve o maior índice de aumento, foi de 0,91% e Caçapava apresentando o menor índice de 0,05%. A gente está aqui com o professor Edson Trajano, que é do NUPES, é economista aqui também. Professor, que motivo, quais os motivos que levaram a essa alta de preços, porque foi um aumento considerável nesse período que a gente teve uma leve recuada? A principal razão no aumento nos preços dos produtos da cesta básica agora no mês de fevereiro foi, sem dúvida, o excesso de chuvas. Nós tivemos vários problemas em algumas regiões produtoras, com destaque aí o aumento do preço da cenoura e do tomate em mais de 30% em função das chuvas. As chuvas dificultam o processo de colheita e também do trato desses produtos, com um aumento da incidência de pragas. A gente tem aí uma previsão de quando esse cenário pode mudar, a gente vai encontrar preços melhores na banca, no açougue? Isso depende muito do tempo, de um modo geral. No açougue, nós já observamos uma queda no preço da carne agora no mês de fevereiro. Já tinha observado uma pequena queda em janeiro também, principalmente dos cortes mais nobres. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne, a China é o grande comprador, mas em fevereiro ocorreu uma redução em 19% das exportações para a China. Consequentemente, mais carne no mercado brasileiro, principalmente as carnes de melhor qualidade e preços menores para os consumidores. Obrigado, professor. Então tá aí, pessoal. A dica é sempre fazer aquela pesquisa, né? Porque mesmo com uma alta, tem os preços que variam de estabelecimento para estabelecimento. No final do mês, a gente consegue fazer aquela economia no bolso, que é sempre bom, né? Rosa e Otávio. Beleza, valeu, Rafa. Obrigado pelas informações. Não tá fácil pra ninguém, né? No próximo bloco do Bande Cidade, incêndio em um campo de futebol que teria sido provocado por um raio. Assustou moradores do bairro da Estiva, em Taubaté, ontem à noite. E ainda, a biometria facial facilita o recadastro de idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência para comprovar o benefício da gratuidade nos ônibus aqui de Taubaté. Agora, 7 e 1. Tchau. Tchau.